O gato preto cruzou a estrada, passou O gato preto cruzou a estrada, passou Por debaixo da escada, e no ar do fundo azul Da noite da floresta, a lua iluminou A dança, a bola da festa, vira, vira, vira Vira, 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 over, vira, vira Vira, vira, sobe, vira, vira, vira Vira, 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 over, vira Baila, curvas e pirapus Entre os sances e as fadas Vila, no fundo azul, a luz da floresta A Ubi Lubi A dançávola na festa Vida 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 Ovi Vida 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 Lubi Son Vida 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 Ovi Vida Vida Como é isso tudo?